e aí galera a buchada aqui ó cabeça do bode pé e olha a buchadona aí olha o tamanho da buchada ó essa buchada aqui ficou deliciosa papai cuida olha a buchadinha de bode e aí olha a buchadinha aqui ó no jeito aí galera aqui é assim ó a rotada para casa do Lopim cozinheira Jandira a nora dela aqui e aí a nora na pia não mas tem que mostrar que é guerreira mesmo eu não sei fazer nada viu o caba vem de São Paulo para larrar prata aqui tem canto mais perto não né não tem mais né aqui ó não sei só dá para pegar cuscuz não tem outra coisa que você pega não é aqui já não é que a pouco eu mostro mais para vocês na gente tem o que é declarar tem o que é declarar aí vamos fazer pegadinha tu bota um copo de sal aqui bota na coca espinho tu pega bota sal dentro e dá para alguém ali bora lá bora bota sal vai aí galera bota sal dentro do copo aqui vamos ajeitar o copo manda ninguém desconfiar tu quer fazer a tua loja vai fazer com quem vai fazer com quem tu vai entregar para quem vai para teu pai e aí 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 sal não quer me botar para lá ficar nem mim eu comprei lá lá só quero adiantar Vamos. Você lembra o meu companheiro? Luan. Luan, eu trago o neto que me trouxe para tudo. Beba o peguinho. Beba. Agora pode até estar amarrelado, maluco. Bota na boca, experimenta. Experimentar não custa nada. Sal. Devurrou. Devurrou, devurrou aqui, ó. Vamos lá, Landai. É moleque, vem cá. Toma aqui. Comentou, tem que tomar, filho. Olha aí, coloca o sol daqui, ó. Não, não, não. Não, não, não. Pode sair, galera. Daqui a pouco mais para vocês. Vamos lá, vamos lá. Aí, galera. Só chamando para jantar. A brincadeirinha aqui, ó. Na nossa casa nova. É isso. Aí. Isso dali tá mexendo de chocolate. Aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tem boda aí? Aqui, ó. Aí, ó. O que tá aqui? O que tá aqui, ó? Tem que passar, ó. Passar agora. Aí, ó. Vitagreta aqui também. E aí, quando chegou... E aí, chefe, já jantou? Oi. Já jantou? Já, agora. Foi comido? Já, o que é? Hum? Você foi comido, tá? Você foi comido? Foi. Foi? Aí, ó. Carrinha de boda aqui, ó. Oi. Oi.